Aqui no Açuro Lico, depois de uma churrada boa ontem, uma tarde e outra às três da manhã hoje. Essa pedra ali, essa pedra ali, tem duas, estava coberta uma, agora só tem uma descoberta. Uma ação d'água, daqui a pouco, está bem pertinho da boca da sangria, visto que aumentou muita água, de ontem para cá, isso daqui, daqui a pouco, vou lá no Sodefim para ver também, filmar um pouquinho. Beleza! Agora, depois do Açuro Lico, chegando aqui mais uma vez no Açuro Sodefim, depois de uma boa chuvada, ontem de tarde e de outra hoje, olha o tanto que aumentou a água. Já cobriu o Cacimbão, a gente não vê mais nem sinal, onde ele era, mas... Aqui tem uma aégua solta com um cavalinho, um cavalinho solto dentro também, não sei nem de quem é. Ali, porque tem um mato danado aqui na parede, não dá para ver direito. Chega ali no espaço maior, está ali embaixo a água, da parede, sabão para pescar, tivesse peixe, vamos botar peixe aqui, aqui dá para ter uma ideia mais do tanto de água que já aumentou no Açuro. Deixa eu botar mais para aqui. Olha aí o tanto de água. Eu mesmo não dizia que nunca mais eu ia ver água, mas eu queria dizer que eu não ia ver o Açuro com um desse tanto de água, já. Olha o mundo da água, já. E parece que vem mais chuva ali hoje. Aqui está um monte de água ainda dentro do Açuro Emo. Aqui andando para o Sangrador de novo. Ali embaixo do Açuro Emo, não sei se dá para ver mais que tem água. Galinha d'água, galinha d'água, tudo ali dentro. E as águas ali. E as grotas voando. Então está recebendo mais água, mesmo que se não chove, mas está aumentando. Ontem de noite também, para amanhecer hoje, estourou alguns açudos por aqui por perto. Não foi só um, não. Com certeza esse aqui vai sangrar também esse ano. Porque está cedo ainda e está bastante chuva. Bem pessoal, vou parar por aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Está mostrando essas coisas aqui e muito mais, beleza?